Música Normalmente eu prefiro o período da manhã, que é o tempo que a gente chega, dá pra organizar, colocar já as pendências em ordem e fazer meio que um roteiro, né, do que a gente vai fazer no dia a dia. Música Pra mim, hoje aqui na ML, essa oportunidade de trabalhar no RH, na parte de treinamento, é um departamento bem promissor. Na verdade, eu sou formada em psicologia, então quando eu estava no terceiro ano, tava procurando estágio, consegui estágio na ML, comecei como estagiária de RH já em treinamento. E aí de estagiária, de furar a apostila, encadernar a apostila, aí fiquei um ano e alguns meses, e depois virei assistente e agora analista. Fui transferida aqui pra tamboré. Comecei com recrutamento e seleção e agora treinamento e desenvolvimento. Bom pessoal, então hoje as principais dicas que nós passamos a vocês, novos colaboradores da ML, é o que? Ética, profissionalismo, qualidade de vida e equilíbrio emocional. O treinamento, pra ele ser realizado com eficiência, ele tem que estar muito ligado ao estratégico da empresa, né, o que a diretoria da empresa quer, né, pra onde a empresa tá caminhando, pra onde que ela quer que os funcionários caminhem também, né, então acho que o grande desafio, né, da área de treinamento é esse. A expectativa, por exemplo, de um jovem que nunca trabalhou é uma, né, a expectativa de um gerente, por exemplo, que tá entrando na empresa, ou de um gestor de equipes é outra, né, então ele tem que lidar diferentemente com esses grupos, né, porque são conhecimentos diferentes e são linguagens diferentes também, né. Bom, essa parte do dia aqui eu também gosto, né, a lado do almoço. Em dias de treinamento, a gente almoça meia hora, então é bem corrido, eu já almoço correndo, eu tenho que escovar os dentes e entrar em sala de novo. Tanto administrativos, jurídicos e operacionais, eles passam por um treinamento que nós chamamos de ambientação, é a integração desses novos funcionários com a empresa. Depois nós dispensamos, pessoal do administrativo, jurídico, operacional, normalmente eles têm um treinamento de sistema, depois português, conceitos gerais da cobrança, e depois atendimento e negociação, como você fala com esse cliente, de que forma você fala. O treinamento, ele tem que também ter um foco direcionado para resultados, então nós treinamos essa equipe, o que que melhorou, o que que mudou nos resultados, né, isso impactou nos resultados. Então eu acho que o principal desafio é conseguir atender os dois lados, dos gestores, do público ao qual nós estamos atendendo também. Eu já fui operadora de call center, todo mundo que um dia está sentado na cadeira, acaba querendo ou não se vendo em sala. Então eu já tive essa sensação, de passar pelas operações, pelos departamentos, em contato com pessoas que de repente iniciaram como operadores, passaram por um treinamento inicial conosco, que hoje viraram supervisores, monitores. O primeiro contato que eles têm com a empresa somos nós. Então eles acabam se sentindo seguros para esclarecer dúvidas, tanto é que até temos o pós-treinamento, que as pessoas às vezes nos procuram para esclarecer dúvidas. Então hoje nós temos na estrutura de recursos humanos duas gerências, né. Eu tenho uma gerencia que fica em São Paulo, com uma equipe de profissionais, e eu gerencio o site de Tamboré. Então hoje na estrutura de RH do Tamboré, eu tenho três pessoas em treinamento, três pessoas em seleção, e nós temos uma pessoa aqui que trabalha com informações gerenciais, que dá um suporte tanto para Tamboré quanto para São Paulo. Estar em sala de aula é o momento que a hora passa muito rápido, e é o momento que a gente tem realmente de passar o que você sabe para as outras pessoas. Isso é muito legal. Bom, espero do meu futuro profissional, reconhecimento, crescimento, que eu possa treinar ainda muitas pessoas. Bom, pessoal, por hoje é só. O treinamento se encerra por aqui. Sejam bem-vindos à ML. Esperamos que juntos possamos construir uma história de sucesso. Tchau, tchau.